Nunca pensei um dia chegar Te ouvir dizer não é por mal Mas vou te fazer chorar Hoje vou te fazer chorar Não tenho muito tempo Tenho medo de ser um só Tenho medo de ser só um Alguém pra se lembrar Alguém pra se lembrar Alguém pra se lembrar Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Deixei que tudo Desaparecesse E perto do fim Não pude mais encontrar O amor ainda estava lá O amor ainda estava lá Faz um tempo eu quis Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Pra você viver mais Faz um tempo eu quis Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Pra você viver mais Faz um tempo eu quis Faz um tempo eu quis A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3